Vamos aqui no último dia, eu e meu amigo Gaúcho Amanhã nós entregamos, manda a buzina aí Gaúcho Valeu meu amigo, vem dar matona aí, atropona descontou, o gadão rei é embolado Dá um tiro de arreador aí, nós postar aqui no Instagram, acha teimosa Aô cunhado O homem é bom, o homem é diferente Obrigado